Mudando um pouquinho de assunto, eu queria que o senhor falasse pra gente de uma forma generalizada qual é a sua opinião sobre o governo Bolsonaro. Olha, eu já disse aqui na oportunidade anterior que votei no Bolsonaro e se a eleição fosse agora eu votaria de novo, sem nenhum problema. Como todo ser humano, o nosso presidente tem defeitos, mas tem muitas virtudes, assim como ele, eu defendo a família, ele defende a família, eu defendo a pátria, ele defende a pátria, ele defende o combate à corrupção, nós defendemos também. Então nós temos muitas coisas em comum e se comparar o governo Bolsonaro com governos, outros governos anteriores, o governo Bolsonaro tem se saído muito bem. Volto a dizer, ele é perfeito? Não é, mas é um presidente que está fazendo bem o seu papel.